Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um podcast da Escola Projeto Gelato. Aqui é o Paulo Calanchini, responsável da Escola Falando, e aqui do meu lado tem o Mirko Stortini. Olá todo mundo, tudo bem? Professor da nossa escola. Então, resolvemos fazer esse segundo podcast devido a inúmeras perguntas e dúvidas que os nossos alunos e seguidores interessados na arte de fazer um sorvete e de entender um pouquinho quais são as dinâmicas e os segredos e dessa arte, resolvemos baixar, anotar algumas perguntas que agora vou justamente fazer ao Mirko para esclarecer e conversarmos um pouquinho sobre esses assuntos. São muitos assuntos, é claro que hoje vamos falar só de alguns, né, com o Mirko. E vamos desventar um pouquinho mais as dúvidas que qualquer pessoa que queira começar a fabricar sorvete, seja em casa, seja para o próprio negócio, que queira melhorar, aprimorar as próprias técnicas, caso já tenha uma sorveteria ou negócio, né? Aí, estamos aqui justamente para isso. Então, vou fazer a pergunta. Uma das perguntas que fizeram bastante, Mirko, antes de tudo, boa tarde, né? Seja bem-vindo a mais um podcast da Projeto Zelato. Estão perguntando muito sobre o uso de produtos sem lactose para fabricar um sorvete. Sim, digamos que hoje em dia essa intolerância, né, é sempre mais difusa, ou seja, tem sempre mais pessoas que buscam esse tipo de produto e eu acho que hoje em dia temos que dar ao nosso cliente essa opção. Agora, digamos que antigamente, se vamos atrás de um pouco no tempo, essa escolha de sorvete sem lactose era bastante limitada. Por quê? Porque basicamente não existiam esses produtos, né, que hoje existem, e muitas técnicas não se sabiam. Então, o que acontecia? Que geralmente, quando a gente fazia, por exemplo, um sorvete de fruta ou de chocolate, a gente podia dizer que era sem lactose. E hoje em dia temos a possibilidade de criar um produto com leite e derivados do leite que ao mesmo tempo será sem lactose. E aliás, durante essa resposta vou dar uma dica até pra baratear um pouco o preço. Sabemos... Leite ou o HT, o fresco, sem lactose. Existe, por exemplo, como integrador de proteínas, o leite em pó integral, sem lactose, o desnatado, não existe, mas veremos que podemos usar também o desnatado, se queremos. Existe, sei lá, iogurte, sem lactose, não? Toda uma série de produtos que não tem essa molécula. Agora, primeiramente, quero explicar um pouco como funciona essa intolerância. Digamos que o ser humano nasce intolerante, mas não nasce de quando somos crianças, nasce. Os albores, se fala albores, vamos atrás de séculos e séculos, ou milênios de anos. Quando o ser humano começa a ter suas primeiras testemunhas de seres humanos na Terra, o que acontece? Que, como todos os mamíferos, o ser humano tomava leite nos primeiros anos de vida, não é que tomava leite até agora? Eu tenho 47 anos, ainda tomo um cappuccino pela manhã. Isso quer dizer que aos 46 anos ainda tomo leite. Música Música Música